Imagina o senhor que se nós tivermos duas epidemias, a segunda sempre é pior do que a primeira, não porque o vírus é diferente do outro, mas porque você quando tem uma dengue pela segunda vez você tem mais mortes, você tem mais casos graves, você tem mais internações, você vai ter mais óbitos e vai ter mais sofrimento. Se tiver pela terceira vez, vai ser muito pior, vai aumentar o sofrimento, vai aumentar as internações, vão aumentar os óbitos e é isso que não pode ter.